Chihuahua. O Chihuahua é a menor raça de cachorro do mundo e encanta pelo seu tamanho e pelo seu olhar meigo e carinhoso. É preciso tomar cuidado com eles pela casa, pois são muito pequenos, principalmente quando filhotes. Origem. A menor raça do mundo, o Chihuahua tem uma história polêmica. Segundo uma teoria, a raça surgiu na China e foi levada para o Novo Mundo por comerciantes espanhóis, onde foi cruzada com raças nativas muito pequenas. Outra teoria afirma que a raça surgiu mesmo na América do Sul, descendente dos nativos Texixi, um cão pequeno e mudo que era às vezes sacrificado em rituais religiosos toltecas. Dizia-se que havia um cão pequeno e vermelho que guiava as almas até o submundo, e toda a família asteca tinha um cachorro assim, que era sacrificado e cremado juntamente com cada membro falecido na família. Para piorar ainda mais a situação do Texixi, os toltecas e seus conquistadores, os astecas, costumavam comer cachorros e o Texixi pode ter feito parte do cardápio algumas vezes. Apesar de ter vida curta, os Texixis eram bem cuidados pelos sacerdotes ou por suas famílias. Na verdade, a origem mais provável do Chihuahua é uma combinação dessas três teorias. O Texixi nativo foi cruzado provavelmente com os cães chineses minúsculos e sem pelos, mas a data em que isso aconteceu é incerta. Os cães chineses podem ter sido trazidos por uma passagem no Estreito de Berengou, mais tarde, pelos comerciantes espanhóis. Quando Cortes conquistou os astecas no século XVI, os cachorrinhos foram abandonados e deixados para se virar sozinhos. Cerca de 300 anos depois, em 1850, três cães minúsculos foram encontrados em Chihuahua, no México. Alguns poucos foram levados aos Estados Unidos, mas ganharam pouca atenção. Apenas quando Xavier Cugat, o rei Rumá, apareceu em público tendo um Chihuahua como companheiro, a raça conquistou o coração do público. A raça teve um crescimento meteórico e continuou como uma das raças mais populares da América. Temperamento do Cão O atrevido Chihuahua conquistou o seu lugar como cachorro toy preferido por sua intensa devoção a uma única pessoa. Ele é reservado com estranhos, mas geralmente se dá bem com outros cães e animais da casa. Alguns tentam ser protetores, mas não são muito eficientes nisso. Alguns podem ser corajosos, e outros mais tímidos. Normalmente é temperamental. Alguns latem. Como cuidar de um Chihuahua? O Chihuahua é um cão animado, mas que pode se exercitar correndo dentro de casa. Gosta de explorar o jardim ou fazer passeios curtos com coleira e adora acompanhar a família em atividades ao ar livre. O Chihuahua não é um cachorro para viver do lado de fora. Ele odeia o frio e busca calor. Os cuidados com o pelo são mínimos. Para cuidar do pelo, basta escová-lo duas ou três vezes por semana. Saúde do Chihuahua. Principais preocupações. Nenhuma preocupações menores. Estenose pulmonar, hidrocefalia, luxação da patela, olho seco. Exames sugeridos. Coração, joelhos. Expectativa de vida. 14 a 18 anos. Observações. É comum nessa raça haver um ponto frágil no crânio, moleira, devido ao fechamento incompleto.